Cheguei galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Pascal's Waze, continuando o nosso detonado. Já estamos um pouco avançado galera, quem não estiver acompanhando a série, dá uma olhada no canal que nós estamos fazendo detonado desse jogo aqui fenomenal. Cara, e nós já estamos aqui com a nova personagem chamado Viola, o nome dela. E vamos ver aqui, vou dar uma... vou fazer aqui um upgrade aqui, colocar força nesse aqui, perfeito. E está aqui ela, olha, muito legal cara. Ela é uma personagem de range, ou seja, usa arma aí de fogo para atacar, meu amigo. Mas ela também tem ataque de perto, nós vamos ver já já. Bora seguindo, beleza. Paramos exatamente nesse local, estou meio perdido. Tem muito caminho para seguir cara, mas nós estamos indo aqui de boa. Bora ver o que tem para cá. Pessoal, é o seguinte, esse jogo como ele é muito, assim, ele não é tipo de jogos mobile que você faz automático, que você vai passando aquelas fases de estrela e tal. Isso aqui é um jogo de história mesmo, baseado em jogos de console cara, ele lembra muito jogos de Dark Souls. Então é um pouco difícil trazer vídeos pequenos para ele cara, porque é muito complexo. Então eu espero que vocês entendam aí, às vezes o vídeo sai grande, mas é o jeito, não tem como. Olha ali o personagem ali, o inimigo ali, já vamos fazer um teste. Eita, está vindo? Já me notou ali. Eita caramba! Ih cara, eu estou desconfigurado, estou com o controle desconfigurado, estou jogando no controle, tá pessoal? Peguei uma porrada ali, à toa. Olha só, meu. Olha o ataque dela, muito bacana. Ah, tem que, ela tem que recarregar. Ai caramba! Aí, pronto! Tem ataque de, ataque melee ela também. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver o que está faltando. Cara, eu estou meio perdido, deixa eu recarregar aqui. Não, tem uns comandos aqui para ela, tem... Cara, ela tem uns tipos de bala aí, que é diferente. Bora indo. Bora subindo aqui para ver o que que vem, meu. Mas sempre cuidado. Essa fase aqui, ela é bem louca. Ah, não acredito, cara. Com raiva que eu tenho. Toma, toma. Toma. Essa heroína aqui, ela é bem assim, cara. Bem fraca em termos de defesa. Ela ataca de longe, mas não é tão forte os... Os golpes, os tiros. Dependendo do inimigo que você atingir também, né? Uns até que tira bastante HP, mas outros não. Cara, tem aquela escada para ali, tem uns caminhos para ali. Olha, tem um segredinho ali embaixo. Esse jogo, ele precisa ser muito explorado, cara. Porque ele guarda muito segredo também. Alguns itens secretos pelo mapa. Então, cara, você tem que perder um bom tempo aí explorando, cara. É por isso que às vezes é ruim de trazer vídeo pequeno para ele. Não tem como, meu. Só que é um tipo de jogo para quem gosta mesmo. Jogo com história. Jogo... Suporte a controle. A jogabilidade é muito boa também. E é um jogo difícil também, cara. Bobear, você morre na hora. Não tem jeito. Ótimo. Subimos aqui. Tem uma escada aqui. Tem algo lá em cima. É, mas por aqui não dá. Lá embaixo. Olha só, tem um monte de segredinho por ali. Alguns itens. E aí sim. Nós já fizemos também live desse jogo. Foi legal. Eu não sei o que a galera prefere. Se ela prefere live. Não sei se vocês preferem live ou vídeo desse jeito aí, cara. Mas eu acho que para visualização mesmo, para a galera que quer aprender e tal. Eles preferem... A galera prefere vídeo. Aí, galera. Se você for andando devagarinho, sem... É, por trás do inimigo, sem ele te perceber, dá para fazer esse ataque aí especial. Pô, tem um carinha ali, ó. Outro lado. Cara, mas faz isso aí. Mora aí, né? Bora. Deixa ele para lá. Depois eu pego ele. O jogo já tem data prevista para o Android. Segundo os próprios desenvolvedores colocaram na página do Facebook dele que entre março e abril. A data certa é entre março e abril. Máximo em abril que pode sair a versão para Android. Isso são palavras do próprio produtor mesmo, cara. Lá da página deles no Facebook. Eu falei com eles e eles afirmaram isso. Então, em março, vocês vão estar jogando essa belezinha aqui que, sem dúvida, é um dos melhores jogos aí produzidos para o mobile. Claro, para quem curte um jogo premium, né? Jogo offline. Você só paga uma vez R$21,00. Eu paguei R$21,00 apenas. Eu acho que valeu muito. Olha só meus tiros. Nem suga desse cara. Ah, aí. Ataque. Opa. Ataque de milia e já tira um pouquinho. É, porque tem armadura. Ai, caramba. Quase eu vi. Toma. Isso aí com armadura não tem como. Só tirando um pouco de HP dele para mim atacar. Atacar perto. Ah, cara. Essa... Esse negócio de recarregar é o que... A gente tem que... Tem que pensar bem na hora de recarregar. Recarregar perto do cara não dá. Aí. Agora eu finalizo. Beleza. Boa, cara. Aí sim. Na live que nós fizemos, nós... É... Matamos um boss. Passamos uma fase todinha e matamos um boss. O segundo boss. Nós já matamos dois boss nesse jogo. Beleza. Ok. Liberou uma grade. Bora ver se tem algo por aqui. Acho que não. É sempre bom olhar ao redor. Sempre olhe, cara. Muito, muito, muito. Porque às vezes você pode passar a partida. Aqui. Olha, tem um inimigo ali. Caramba, nem chegou o tiro de tão longe. Mas o bom dela é que ela dá pra tirar aí um pouco de HP até o inimigo chegar em ti. Depois você finaliza com o golpe de melee. Aí, ó. Agora sim. Toma. Segura essa, meu. Já era. Boa, garoto. Vamos seguindo. O que é que tem por aqui? Deixa, tem um cara ali. Uma lança cravada na barriga. Uma ponte. Levantada. Não dá pra passar. Olha, dá pra falar com esse cara. É. Não tem nada. Toma, toma. Ai, caramba. Dá uma raiva desse carinha aqui, né? Aí. Boa. Tudo que nós fazemos exige estamina, meu. É o mesmo sistema aí usado pelo Dark Souls, né? Eu sugiro a vocês a evoluir estamina de primeira, assim, de princípio. É muito importante. Ah, cara, de novo. Aquele cara ali da flecha. Toma. Pera aí, chegar. Ah, agora ele... Ai, caramba. Vai, vai. Aí. Boa. Opa, tem algo aqui. Tem outro. Ah, tô cheio. Agora é ver. Aqui tem um carinha aqui. Esse carinha... Ah, esse carinha chato aqui que eu fico atirando flecha. Toma. Toma. Esse aqui já é mais papel, olha. A gente consegue matar ele com um tiro normal. Mais um. Aê. Tranquilo. Aqui eu já sei. Aqui eu já sei. Porque tem um inimigo escondido aqui. Porque no vídeo anterior... Ele me deu um susto. Só que agora ele vai... Agora eu já sei. Ai, caramba. Vai daí. Agora eu já sei. Toma. Acabou a estamina. Ah, caramba. Ela me tem dado o ataque especial nele, mas não deu. Ok. Mora indo. Pra cá. Cara, eu acho que pra cá... Tem um caminho aqui, né? Tem um caminho pra cá, eu acho. Acho que tem um caminho que eu ainda não fui aqui ainda. Aí. Tem esse carinha. Cara, esse cara aqui é cruel, hein? Esse cara é forte. Uma coisa do... Tem um ataque longo, ele. Deixa eu não tiro quase nada de HP dele. Uma. Duas. Ah, não. Cara, era pra ter desviado na terceira. Toma. Mais uma. Aí, garoto. Aí. Aí, sim. Já era. Não tem mais nada, eu acho. Ah, esse caminho aqui eu ainda não vi ainda, não. Esse caminho aqui eu ainda não vi ainda. Certo. Bora seguindo. A gente tá jogando com essa nova personagem aqui, por enquanto. Olha, tem uma coisa ali do lado direito. Bora lá pegar. Beleza. Esse caminho aqui é novo, hein, cara? Aí, sim. Mas, cuidado. Olha. Que susto. Ai, caramba. Olha, cara. Me acertou. Que mentira foi essa, cara? Ih. Caiu, cara. Caiu o monstro, meu. Dei um olé nele e passou direto. Se lascou. Não podemos cair nessa água. Esse dois já eram. Nosso personagem ainda não aprendeu a nadar. Opa. Opa, opa, opa. Um ali. Olha, tem um ali na esquerda também. Vou chamar esse aqui, eu acho. Esse aqui. Um de cada, pra não complicar a nossa situação. Ai. Quase ele cai. Aí. Aqui é tranquilo, esse inimigo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus, sai. Sai, caramba. Cai. Cara, eu odeio esse... Isso aqui que eles colocaram, cara. Esses inimigos aqui, olha. Parece um fantasma. Ele aparece de vez em quando pelas fases. Eles são muito fortes, meu. Inteligentes pra caramba. Ele é como se fosse um fantasma do teu próprio amigo. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo, cara. Deixa eu tomar aqui uma cura. Ai, caramba. Eles são fortes, meus. Eles são fortes. Ai. Toma, mano. Toma, mano. Olha isso. Olha isso que ele fez. Olha isso. São inteligentes pra caramba, velho. São muito inteligentes. Não tenho mais cura. Tô lascado. Eu tô lascado. Aff, velho. Não acredito. Caramba. E aí, ele some, cara. Ele só te dá uma chance de matar ele. Tipo, se tu morrer, um personagem ele some pro teu outro personagem não matar ele. É, mora ainda. Perdemos um player. Agora mora com o nosso personagem principal aqui. Toma. Aff, velho. Errei. Ah, não. Calma. Ah. Tá difícil, hein. Tá difícil pra mim. Olha isso, cara. Tô perdendo muito HP. Jogando mal, cara. Tem que tomar cuidado, senão... Se eu morrer aqui, já era. Tem um inimigo aqui perto. Aqui, olha. Olha a ver se dá pra dar um ataque especial nesse aqui. Ah, esse aqui não dá pra dar um ataque. Chegando por trás. Não tem problema. Ele é fraquinho. Já era. Deixa eu curar aqui o meu HP. Vou curar o meu player. Tenho duas atagas. É. Só tem ali uma porção de sanidade. Esse inimigo aqui já é um pouco mais tranquilo. Ae. Toma. Ae. Boa. Bora seguindo esse caminho aqui. Olha, o que tem aqui. Eu vou comprar. Eu vou comprar adaga. Ela ajuda de vez em quando quando o inimigo tá longe, tá no alto. A única forma de matar é jogando a Daganek. Certo. Um baú aqui, garoto. Abre. Aí sim. Ih, ali não dá, meu. Não tem como. Será que eu vou ter que vir por outro local? Olha, tem um ali também. Acho que tem outro caminho aqui pra cima. Aqui, olha. Aí. Caminho aqui em cima. O que que vai? Ah, inimigo. Ah, de novo. Essa é uma porcaria de inimigo aqui. Top. Já era, parceiro. Esse já foi. Ali tem um bobeando. O que que posso fazer? Ali eu volto. Cara, tô meio perdido aqui nesse local. É muito caminho pra seguir. Aí, garoto. Boa, boa, boa. E agora? Pra onde eu vou? velho. Hum... Pra cá? Aqui tem escada que eu já vim. Pô, tem ali em cima. Ah, olha só. Dá pra vir por aqui, cara. Não tinha notado, olha. E aí vai ali pra cima. Caramba, eu não tinha notado isso. Que sacanagem. Beleza. Bora então pegar. Olha aí. Mais um item. Mais um bauzinho aqui também. Não tinha notado que dava pra subir aqui. Interessante. Muito bom, muito bom. Agora dá pra gente descer também. Olha, local novo ali. Um bicho vindo. Que velho, cara. Eu sou muito bom mesmo. Caramba. Olha isso, cara. Vou dar uma porrada à toa, velho. Aí. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. O HP tá super baixo. Tem dois caminhos aqui, cara. Esquerda, reto. Bora. Tem dois caminhos aqui. Eu tô indeciso. Por onde eu vou? Bora pegar aqui à esquerda logo. Eita. Eita. Foi isso. Foi isso, cara. Cara. Nossa, cara. O que foi isso? Passou direto, eu acho. Caramba. Passou direto. Inimigo à frente. Eita, um aqui. Nossa, que raiva. Raiva, cara. Cara, se tu for afobado nesse jogo aqui, meu, tu só vai morrer. É um jogo que tu não pode ser afobado, meu. Se for afobado, sobe pra morrer, velho. Tem um carinha aqui. Aí, garoto. São esperto, cara. Toma, o teu. A inteligência deles são muito bacanas nesse jogo, meu. Eles te dão um desafio bem legal mesmo. Aí sim, o checkpoint. Boa. Bora ver o que ele tá fazendo aqui. Vou restaurar pra conseguir meu personagem aqui de volta. Se eu restaurar aqui pelo checkpoint, isso quer dizer que todos os inimigos que eu matei, eles voltam. Mas aí eu recupero o meu play que morreu. Vou fazer aqui, olha. Vou fazer uma cura, um elixir aqui. De cura. Beleza. Olha, o cara que eu tinha matado voltou ao normal de novo. Mas é o jeito, né? Já tava morto o meu play. Olha só isso, meu. Olha só isso, meu. Esquivando. Caramba. Toma, o teu. Fora indo. Eita. Caramba, eu tenho um saco cheio desse cara que me dá de porrada. Toma. Já era. Aqui tem. E aqui abre? Não. Só pode ser aberto por dentro. Beleza. Só pode ser aberto por dentro então. Não é por aqui então que entra aí. Uma cena. Eita, cara. O que foi isso? O que foi isso, meu? O que foi isso, meu? Não dá pra abrir ainda. Beleza. Era só uma... Um fantasma, eu acho ali, hein? Aqui dá pra subir. É o cara subindo? Toma. Desce. Pode descer. Não sobe não. Beleza. Vamos indo ainda. Subindo, subindo. O que é que tem pra cá? Eu acho que eu vou ter que descer aqui. Olha. Olha, olha, cara. Tá aberto ali. Eu acho que é por aí que a gente entra então, né? É. Bora indo. Por aqui mesmo. Deixa eu ver se não tem inimigo aqui por aqui. Senão ele pode pegar de surpresa. Aê. Tem ali mais um item. Pra pegar. Opa, olha só a adaga. Muito bom. Bora descer essa escada aqui, olha. Era por aqui. Aquela porta era pra abrir por dentro. Então, nós vamos abrir agora. Cadê? Eita. Uma cena. Bonita. Damn. O que está acontecendo com seus olhos? Bonita. Vamos lá. Cadê algum copo. Exolos, Isan Muste. O Nessimão dos Espíritos. Diga-me o que exatamente aconteceu. Diga-me o que 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 aconteceu. Dealy-me o queKoiu. Diga-me o que aconteceu. Diga-me o que aconteceu. Diga-me... Diga-me o que aconteceu. aqui ainda. Desvia, desvia, desvia. Aí, garoto. Esse cara aqui aguenta bastante porrada por causa dessa armadura dele. Errei. Calma. Ele tá defendendo. Quando ele tá defendendo, assim é bom nem atacar. Que ele vai te dar um contra-ataque. Ele vai te dar um contra-golpe, na verdade. Toma. Já era. Deixa aqui. Pegando muita porrada, cara. Não era tá pegando muita porrada assim, não. Mais inimigo ali. Vamos ver se eu dou um golpe especial por trás. Aí, garoto. Olha. Boa. Já dou outro aqui. Aê. Aê, sim. Boa. Aê, cara. Joguei bem, hein. Joguei bem essa. Matei o cara, sem nem ele saber agora, mano. Deu tempo nem de ele reagir. Aqui. Olha o baú aqui em cima. Ótimo. Por aqui não dá pra subir. Olha, tem um caminho aqui, ó. Acho que isso é essa. Temos que ir por aqui. Ah, de novo. Odei esses... Cara, eu odeio esse cara aqui, velho. Não tem jeito, meu. Eu sempre erro a esquiva pra essa flecha dele. Tem que me acostumar com essa flecha. Com o tempo dela, né? Que o tempo eu sempre... Eita. Aff, velho. Ele tá atirando já o outro lá, ó. Aí. Meu Deus. Olha quem tá vindo ali. Corre. Cadê? Cadê? Eu tô preso. Eu tô preso. Onde eu tô? Onde é que eu tô, cara? Ah, já apareceu aquele fantasma. Olha isso. Fantasma. Ele veio como a minha inimiga. Como a minha inimiga, olha. Toma. Caramba. Aí sim, agora. É bom que é mais frágil, né? Esse fantasminha tá com uma mulher. Olha isso. Ela se cura. Que mentira, velho. É muito inteligente. É, mas já era. Cara, ela se cura como a gente mesmo. Mentira isso. Que apelação. Olha quem tá aqui. De costa, bobeando. Toma. Já tem o carinha atirando flecha ali. Começar a defender. É, só queria atirar essas flechas aí, ó. Essas flechas aqui dão... Elas te possuem aí, né, cara? Fica foda. E tira teu HP. Fica atirando teu HP. E aí, garoto. Tem mais um aqui. Eita. Caramba. Já vinha de surpresa. Caiu. Caiu. Não sabe nadar também. Pô, cara. Tem caminho pra ali. Tem um... Tem baú pra ali. Tem um monte de coisa pra ali. Mas eu não consigo chegar ali, não. Só tem esse caminho aqui. Eu vi algo. Tem um... Tem algo atirando aqui. Aqui em cima. Tem alguém aqui em cima, cara. Não acredito. Ah, garoto. Olha aí. Toma aí. Segura essa. Segura essa. Já era. Carinha só atirando lá de cima, cara. Mais um. Errou. Ai. Sempre tem que pegar uma porrada. Não tem jeito, velho. Nunca vou conseguir passar de perfeito desses caras. É porque os ataques... Ai, caramba. Quase. Toma, especial. Boa. É porque os ataques dele, cara, eles diferenciam muito. Olha o inimigo novo ali, olha. Uma hora eles atacam de um jeito. Às vezes eles dão dois hits. Às vezes eles dão um. Às vezes eles dão três. É complicado, cara. Poxa, cara. Tem mais um aqui, olha. Ainda bem que ele veio. Segura essa. Toma. Caramba. Tem que dar uma porrada. Não tem jeito, né? Vou encher aqui que eu não sei como é aquele inimigo. Aqui. Cadê ele? Ele subiu. Lá vem, lá vem, lá vem, mano. Esse eu ainda não enfrentei. É a primeira vez. Que isso? Já tá me atacando. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Eu não sei nada desse bicho aqui, velho. Aí. Sai, sai, sai daí, cara. Oi. Toma, caramba. Boa. Conseguimos matar. Esse carinha eu não sabia de nada, velho. Aqui um item. Boa. Tem só um caminho aqui. Apesar que tinha outro caminho lá embaixo. Vamos embora por aqui mesmo. Eita. Eita. Vem, garoto. Segura essa. Segura. Já era esse. Já era. Deu nem pra brincar, meu. Olha só o que eles fizeram. Colocaram quatro itens. Nas armadilhas. Só pra gente se arriscar, meu. Ai, caramba. Quase. Pegamos uma. Vai pegar aquela ali. Bora, mora. Nossa. Quase eu caio pra cima da outra. Não, não. Que isso, cara? O que eu tô fazendo? Acho que é melhor eu ir andando. Aí. Volta andando. Pronto. Dá tempo. De boa. Se eu fazer a esquiva rolando aí, é capaz de eu cair em cima desses espinhos. Pronto. De boa. Pegamos sem pegar nenhum hit. Subindo. Subindo. Não tem nada por aqui. Não tem nada. Por enquanto, não tem nada. Bora subir essa escadinha aqui. Cara, tem um elevador ali, eu acho. Bora aqui pra cima. Opa, aí sim. Checkpoint. Boa. Tem mais alguma coisa aqui? Cara, dá pra me aumentar muito. Level da gente. Olha, level 16, 17, 18. Aí sim. E aqui já vamos colocar, aumentar os status. Tem mais um ponto. Aí, botei em vigor. Agora da mulher aqui, da Viola. Destreza. Vou colocar um pouco em strain. Não, vou colocar em... Mais destreza. É, vou colocar um pouco em força também. Pronto. E aí vou restaurar, porque... E aí, eu restaurando, eu ganho as minhas porções. Que são quatro. Que o jogo te dá. Ela te dá quatro porções pra te usar. Toda vez que tu restaura no checkpoint, aí ela... Ela volta. Eita, esse caminho aqui? Ah... Tava explicado, velho. É o boss. É o boss, cara. Tava explicado o caminho com o checkpoint. E aí, agora a cena. E aí... Eita. Eita. Lá vem. Ai. Lá vem, lá vem. Caramba. Jane of Exilion Exilion, acho Não sei qual é o nome desse nome A Jane, a Jane em cima do cavalo Jane Exilion Acho que é assim Vamos até a calma Ela ataca insano Ela, hein Calma Tem o momento certo Aí Olha isso, cara Ela tirou muito HP mínimo Muito HP meu com isso Não, 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 não Ó, que besteira Você tem uma porradinha Eita Tem o tempo de me curar, ainda bem Calma, calma Ai, caramba Aí, agora Aí, cinco porradas Deu pra dar cinco hits Ah, errei Calma Ah, errei de novo Caramba, acho que vou atacar normal Aí, olha o ataque Toma Boa, boa, boa Tem a calma Caramba Caramba Ai, ai Não, tem que me curar Deixa eu me curar Aí, mais duas porções Mais duas porções Duas porções Não tirei nem metade do HP E ainda do Boss Boa Boa Ah, caramba Ah, isso aqui é a segunda Segunda parte Todo Boss tem a segunda parte Pelo menos Todos tiveram, né Isso aqui não é diferente Cadê ele Eita Olha isso, cara Uma mão enorme Lá vem Ai, caramba Toma Toma E aí, garoto Consegui fugir O que é isso? Caramba Nossa Meu Tirou muito HP agora Tirou muito HP Ah, velho Meu Deus O que é isso? Aê Toma 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 Ah, me acertou Eu tô querendo bater muito, cara Eu vou acabar morrendo assim Tem que bater duas ou três Mas eu não resisto, velho Eita Toma Toma É, pelo menos eu tô indo bem agora, hein Tirei bastante HP dele Ou dela Ou dela não É dela, né É Jane Jane of Exilio Meu Deus Me tira Toma Caramba Boa 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 Isso Isso Ah, acabou minha estamina, velho Acabou a estamina Nossa, a estamina acabou Lá vai Lá vai, lá vai ela de novo Aff, velho Não acredito nisso, velho Nossa, eu vou acabar perdendo Vou acabar perdendo Ih, eu vou perder meu play agora Nossa, aí Consegui, consegui Desviei desse ataque grande Ah, ele vai fazer aquele ataque Aff Acredito Aí, mas eu tenho outro play ainda Só tomar cuidado Porque esse meu play aqui é É bem frágil, meu Toma Falta pouco Falta pouco Falta pouco Acabou que isso aqui não dá pra me atirar de longe Nossa, esqueci Esqueci de mirar Sou muito Rui mesmo, cara Esqueci de mirar E agora, e agora Aff, velho Toma Não, cara Que isso Vou recarregar em cima da hora Do boss Bora Bota pouco, cara Calma Calma, calma Aí Pouco a pouco Nós tiramos o HP dele E dela Cuidado Vem Aí Toma Aí, garoto Deu um especial bacana nela, hein Tirei bastante HP Olha ela fugir dessa Aí Consegui, consegui, consegui Segura essa Agora Não morreu Meu Deus Morreu Toma Toma Vai, vai Aí E 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 aí Você Você Parece Tidado Terence Eu Estou Tudo Ela Te lembra De Teresa Não Eles são Diferentes Se Teresa No final Se 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 Mano Boa 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 pessoal Conseguimos matar Mais um boss Muito bom Cara Sofri um pouco Mas deu pra passar De boa Agora pegar Recopência Aqui Né Aí Sim muito, muito bom só tem esse caminho aqui ver se não tem mais nada, se não estou esquecendo nada deixa eu ver sempre bom olhar, é, só tem esse caminho aqui aqui, não tem mais nada e olha, tem esse bichinho aqui tem que dar a comida preferida dele o ruim é que se tu der 3 vezes a comida que ele não quer ele vai embora sem deixar nada ó, não deu, eu errei eu errei a comida e ele foi embora quando você dá a comida certa pra ele e você dá 3 vezes e aí ele vai embora e deixar um item sempre pra ti bom, é isso aí bom galera, matamos um boss, chegamos aqui no Checkpoint e nós vamos continuar no próximo vídeo espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo falou, valeu e fui!